Uau! Uma ilha em movimento! E ela está vindo para a cidade! Vamos explorar a ilha, Morpho! Iiiiih! Morph em uma tartaruga! Oh! Todos parecem tristes! Morpho também tá triste! Eu também! Olha essa pedra! Ela parece tão sozinha não tem amigos! Tão sozinha! Não é culpa de vocês? Esta é uma ilha viva! E todos que vivem na ilha sentem tudo o que a ilha sente! Mas, por que a ilha está tão triste agora? Porque uma de suas pedras preciosas foi roubada por alguém que vive na sua cidade! Ah, não! Quem faria uma coisa dessas? Terra à vista! Que sorte, Pirata Phil! A ilha nos seguiu para casa! É como se ela quisesse que pegássemos o resto das pedras preciosas! Mas primeiro, vamos vestir nossas roupas de mergulho! Para que a ilha dos sentimentos mágicos não possa nos afetar! São os piratas! Eles estão sempre causando problemas! Vão lá e impeçam eles! Vá você! Não! Vá você! Morpho! Morpho! Um grande monstro com raiva! Não! Morpho! 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 Ei, leão! Não, Morpho! Um leão não é grande o suficiente! Leão é grande! Não! 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 É grande! Ótimo! Então você vai parar os piratas sozinho! Morpho! Não precisa de Mila! Estou assustando! Ah, não! Você está me assustando! Mila! Mila! Ah! Morpho! Aí está você! Ai, eu estava com tanto medo e não conseguia te encontrar! Nós precisamos sair dessa ilha rápido! Eu não me sinto mais assustada! E nem com raiva! Ou triste! Ah! Mila! Mila! Olha, Morpho! A ilha é uma enorme tartaruga! Tá bem! Nós não vamos deixá-los ir embora com isso, não é mesmo, Morpho? Ahá! Morpho em um robô agora! Agora, vamos ver como eles ficam quando estão com medo! Eu não acho que isso tenha sido uma boa ideia, Pirata Maurice! Vamos embora daqui, Pirata Phil! Morro! Morro! Tchau, tchau. Eu acho que você não precisa mais se preocupar com esses piratas. Eu nunca vi eles tão assustados. Vamos brincar na água. Morpho, morfe um tubarão. Tubarão! Não precisa ter medo. Esse é o Morpho. E o Morpho não faz mal a ninguém. Isso é verdade. Oh, não. Mila! Morpho! Os piratas estão quebrando todos os castelos de areia de novo. Vamos lá, Morpho! Vamos dar um susto nesses piratas. Quero saber se eles não vão parar com isso. Morpho é tubarão assustador! É, vamos lá! É só um tubarão. Nós somos piratas do mar. Não temos medo de tubarões. Esse tubarão não pode nos assustar. Eu quero ver isso. Morpho, morfe em um tubarão com pernas. Aquele tubarão tem pernas. Ah, não! Corra, pirata número dois! Nós somos os piratas do céu! E não temos medo de nada em terra! Equipe o canhão! É pra já, capitão! Vamos atrás deles, Morpho! Oh! Mas o que é isso? Isso é divertido! Parem com isso, piratas! Não pode nos pegar daí debaixo, estranho tubarão vermelho com perna! Morpho é o estranho? O Morpho não é estranho. E ele pode ir até aí, porque ele pode voar. O quê? Morpho, morfe em um tubarão com asas. Sim! Está voando agora! Está voando agora! Estou com medo! Oh, não! Vamos mais alto, pirata número dois! Quer dizer, é pra já! Nunca vai nos pegar! Água? Mas o que é que... E é por isso que a cidade... Bexigas de água... É! Uhul! O quê? Crianças malvadas! Não podemos despistá-lo! Vamos nos esconder naquela caverna, pirata número dois! Boa ideia! Mas... Essa caverna não é um pouco... Pequena! O navio é muito grande pra caverna! Não entra! E agora eles ficaram trancados dentro da caverna. Mas eu tenho uma ideia! Acho que estamos presos, Capitão. É... Mas pelo menos esse tubarão vermelho não pode nos achar aqui. Tem certeza? O tubarão vermelho! E ele tem um nariz escavador! Nós pegamos vocês, piratas do céu! Agora vocês devem vir com a gente! Onde você vai nos levar? Pra delegacia de polícia? Não! Para a praia! Agora vocês podem construir todos os castelos de areia que destruíram! Oh, não! Construir? Mas eu só sei destruir castelos de areia! Não! Uau! Vamos brincar na água também! Morpho! Morph em um tubarão! Nossa! Essa é a melhor onda da minha vida! Não fique com medo! Esse é o Morpho! Ufa! E aí, Morpho? Deem uma olhada nisso, galera! Tcharam! Legal! Vamos tentar fazer também, Morpho! Demais! Boa! Isso foi muito divertido! É! As ondas estão ótimas hoje! Elas estão estranhamente grandes! Cuidado aí embaixo! Caras! Vocês pegaram de jeito a onda! Na onda? Não estávamos surfando, estávamos fugindo do grande monstro que criou essas ondas! Aquilo ia nos devorar! Mas a gente não vai ser sanduíche de pirata, de jeito nenhum! Vocês têm certeza que era um monstro? Está me chamando de mentiroso? Eu juro pela perna de pau do meu pai! Papai, eu e o Morpho podemos ir dar uma olhada? Ah, tá bem! Mas, Morpho, você tem que deixar a Mila segura! Morpho, cuida! São uns doidos! Morpho, cuida! Ah, nadinha! Ah, não! Olha ali, Morpho! Morpho, cuida! Olha, é o monstro que está fazendo aquelas ondas gigantes! Ah, ah, não! Ele está tentando comer a gente! Morpho, Morpho, para ficar gigante! Morpho, cuida! Monstro, tem medo? Hum, já sei! Talvez ele não estava tentando nos comer! Não precisa ter medo, monstro! Nós não vamos te machucar! Oh, você estava fazendo ondas nos piratas porque estava procurando amigos para poder brincar com você? E aí ık! Onde está ela? Ancorante? Onde está ela? É! E aí Mila, Morpho, é hora de ir pra casa. Venha com a gente para conhecer o papai. Ele ama animais mágicos. Agora que as ondas sumiram, vocês não precisarão mais desses. Que sem graça, senhorzinho da barba. Ah, não! Nós temos que parar eles, Morpho. Então você é o grande monstro que está causando tudo isso. Mas eu acho que o poder de criar ondas vai ser bem útil para esses dois. Pode crer. Uhul! Valeu! Adoro brincar com fantasias. Morpho! Morphe em um cavaleiro com armadura. Eu sou o pirata! Sou uma bruxa! Eu sou um dragão! Hum, essas fantasias tão incríveis! Mas por favor, não façam tanta bagunça. Eu acabei de limpar o quarto. Tá bem, papai. Não se preocupe. Ah, tá bem. Eu sou um cavaleiro. Eu protejo as pessoas em meu reino. Cavaleiro Mila, me ajude! Tem um terrível pirata nas docas. Ah, não! Nós vamos ajudar. Morpho, vamos logo pegar esse pirata. Ah, eu sou a pirata em freio. Eu sou a melhor pirata de todo mundo. Pode parar com isso, pirata. Hã? Eu sou o cavaleiro Mila. E eu vou pegar você agora. Ah, não vai não! Ah, não! Morpho, precisamos de uma espada. Lutem! Ah, não! Você pegou a minha espada, Mila! Mas eu tenho meu navio! Uau! Ih, eu tenho um canhão! Cuidado, Morpho! Vamos atrás dela, Morpho! Morpho! Morpho em um cavaleiro foguete! Ah, não! Ah, não! Nós pegamos você, pirata April! Ha, 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 ha! Eu sou o dragão! E agora eu vou colocar fogo no navio! Morpho! Morpho é a sua espada em um escudo! O churrasco voador! Pirata! Vamos pegar o dragão juntas! Sim! Vou atirar balões de água! Vocês não estão esquecendo de nada? Uou! Ah, não! É uma bruxa! Eu sou a bruxa mais poderosa de todo mundo! Ha, 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 ha! Nós precisamos pará-la! Eu também! Precisamos trabalhar juntos! Nós como? Eu tenho uma ideia! Você derrotou a maior bruxa de todo mundo! Ah, não! Mira aí, Morpho! Eu disse que tinha acabado de limpar! Oi, oi, pessoal! Estão prontos para viajar no tempo conosco? Hoje nós vamos visitar a era dos grandes dinossauros! Ah, dinossauros! Existem vários tipos de dinossauros! E nós vamos estudar todos! Vamos lá! Vamos lá! Aqui estamos! A era dos dinossauros! Olhem! Ah, não! Aqueles são velociraptors! Velociraptors são pequenos, mas perigosos! Santos tubos de ensaio! Uh! Essa foi por pouco! Obrigado, Morpho! Morpho em um gale-mimo! Uau! O gale-mimo também é muito veloz e pode correr rápido! Muito bem, Morpho! Olhem ali! Esses são argentinosauros! Nossa, eles são gigantes! Mas só comem plantas! Ah, não! Precisamos salvar aquele ovo, Morpho! Morpho em um pteranodonte! Você conseguiu, Morpho! Agora, precisamos encontrar a mãe deste ovo! Você conseguiu, Morpho! Agora, precisamos encontrar a mãe deste ovo! Hum, não se parece com o ovo de um argentinosauro? Não! Olhe! Aqueles são os verdadeiros ovos de argentinosauro! Vamos continuar procurando! Um Triceratops! O Triceratops tem três chifres grandes e bem afiados! Ai, é tão bonitinho! Mas olha, o ovo é diferente do que encontramos! Então, esse ovo é diferente de um Triceratops! Interessante! Nossa! Um tiranodonte de verdade! E ela quer que a gente saia de perto de seus ovos! E olhe! Aqueles ovos de pteranodonte também não parecem com o que temos! Vamos voar para longe daqui, rápido! Aqueles são anquilossauros! E eles podem usar o final das suas caudas para bater muito forte! E olhe para essa casca de ovo! Ela não é nem um pouco parecida com a nossa! Ah! Crocodilos! Que? Como podem ter crocodilos se estamos na era dos dinossauros? Crocodilos são uma espécie muito antiga! Eles já existiam na era dos dinossauros! Legal! Mas olha, os ovos de crocodilo também são bem diferentes do nosso! Ah, não! Já passamos por tantos dinossauros! Onde será que está a mãe deste ovo? Nossa! Um espinossauro! Ele quer comer a gente! Corram! Morpho! Morpho em um T-Rex! Ah, mas o espinossauro é muito maior que o T-Rex! Eu não acho que queira nos comer! Mas o que será que ele quer? Ah, sim! É o ovo que ela quer! Esse é um ovo de espinossauro e ela é a mãe! Ufa! Essa foi por pouco! Bem pensado, Mila! Daí a mãe! Música apressa Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Morpho! Morphe em um quadrado! Você lembra de alguma coisa que tem o formato de quadrado? Presente! Isso! Um presente quadrado! Morphe agora em um oval! Você lembra qual objeto tem a forma oval? Submarino! Boa! O corpo do submarino tem a forma de um oval! E agora você conhece alguma coisa que tem a forma de um retângulo? Retângulo! Prédio! Isso mesmo! Prédio tem a forma de um retângulo! O próximo é o triângulo! Agora você pode morfar em algo que tem a forma de um triângulo! Pirâmide! Uau! Sim! A pirâmide tem a forma de um triângulo! E por último... O círculo! A pirâmide tem a forma de um triângulo! A pirâmide tem a forma de um quadrado! A pirâmide tem a forma de um triângulo! Que pode existir Sim! Oi! Eu sou Mila E esse é o meu pet mágico Morpho Ele pode morrar no que eu quiser Olha Morpho É um arco-íris É tão brilhante e colorido Vamos lá perto para dar uma olhada Morpho Morph em um unicórnio Vamos seguir o arco-íris E ver para onde ele nos leva Olá vocês dois Bem-vindos ao nosso mundo mágico Vocês querem brincar conosco? Oh! Mas é claro que sim Isso deve ser muito divertido Vamos segui-lo agora mesmo, Morpho Por favor, juntem-se a nós E tomem um chá com bolinhos Oh! Obrigada! O sol está se pondo Então devemos colocar todas as estrelas no céu Podem nos ajudar? Claro! Isso parece muito legal É... agora nós precisamos voltar Já está ficando tarde Ah não! O arco-íris desapareceu Como nós vamos voltar para casa? Eu e meus amigos podemos ajudar Vermelho Maranja Amarelo Verde Azul Roxo Nossa! Esse arco-íris é muito lindo! Muito obrigada! Tchau, tchau! Tchau, tchau!